Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como importar pontos no Civil 3D. Então no caso aqui a gente tem um arquivo que a gente chama de dados brutos, que são os pontos levantados no campo. Você vem com um bloco de notas, você vai ter aqui o arquivo de dados brutos e você vai ter aqui as informações. O que interessa em topografia são geralmente quatro campos, quatro colunas. O nome, coordenada x que é o oeste, coordenada y que é o norte e elevação que é a cota altitude. Nesse caso aqui a gente tem mais colunas que não interessa, então a gente precisa deletar. Outra coisa importante também é para verificar como está separado as colunas. No caso aqui elas estão separadas por vírgulas e o separador decimal é ponto. Então o AutoCAD, a vírgula é o ponto. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então a gente tem que formatar esse arquivo. Então a gente vem aqui no Excel, vem aqui em dados, obter dados externos, vem aqui de texto e aqui você seleciona o seu arquivo. aqui vai aparecer essa janela, vai aparecer aqui todas as informações, as colunas, dá um avançar. Aqui o delimitador, o delimitador no caso aqui é vírgula, você vai ver que ele já vai separar por coluna. Então aqui é importante, aí você dá um avançar, aí aqui você pode escolher as colunas. Então a primeira coluna, que é o nome, você coloca como texto. A segunda, que é o leste, você coloca como texto também. A terceira, que é o norte, você coloca como texto também. E a última, que é a elevação, você deixa como texto, tá? Então concluir e ok. Aí você vai ver que vai estar a separação, vai estar por ponto. E as outras colunas, a gente pode deletar, porque não interessa para a gente excluir. E vai ficar dessa forma. A primeira linha a gente pode excluir também, que é o título. E a gente salva. Salvar como, procurar. Aqui você vai colocar como CSV, separado por vírgulas. Salva na pasta. Então eu vou salvar como pontos. Ele vai perguntar para salvar de novo. Sim. Fecha. Aí aqui, a gente vai abrir o arquivo que a gente acabou de salvar. Abrir com o bloco de notas. Isso a gente vai ver que ele foi separado por ponto e vírgula. Então, a gente vem aqui em editar. Substituir. Localizar, você põe ponto e vírgula. E substituir por vírgula. Aí você já põe aqui, ó. Substituir tudo. Você vai ver que todos os pontos e vírgulas foram separados por vírgulas. E agora a gente vem aqui no AutoCAD. Lembrando que tem que ser o AutoCAD Civil, o azulzinho, né? Vem aqui na engrenagem. Na workspace, você vê se está Civil 3D. E aqui tem a opção de pontos. Pontos. Aí aqui você vem em ferramenta de criação de pontos. E tem esse botãozinho aqui, ó. Importar pontos. Você clica aqui. Clica no botãozinho de mais. E escolhe o seu ponto. O seu arquivo de pontos. O que vai acontecer? Ele não vai ler porque ele não sabe o formato, né? Então, se eu clicar aqui no filtro, ó. Ele tem aqui alguns formatos, tá vendo? Por exemplo, ó. XYZ, né? XYZ. NEZ, né? NEZ seria nome. LASTZ. Então, eu preciso criar um formato novo para ele poder ler os pontos. Então, eu venho aqui, ó. Nesse botão. Nesse botãozinho aqui, ó. Gerenciar formatos. Aí aqui, eu vou clicar em novo. Novo. Aqui em arquivo de pontos e dar um OK. Aqui é simples, ó. O nome do arquivo eu vou dar. Então, a gente coloca geralmente que é D, que é descrição, né? D. Ou a gente pode colocar N. XYZ, né? Que é nome do ponto XYZ. O formato de arquivo CSV. E o que está delimitado por vírgula. Vírgula. Aqui na primeira coluna, você clica aqui onde está em Unused. Vem aqui, ó. Primeira coluna, o que? É o nome. OK. Segunda coluna, você vai colocar o Leste. Terceira coluna, você vai colocar o Norte. OK. E a última coluna, você vai colocar o Z, né? Que é a elevação de ponto. OK. E dá um OK. Aí ele vai aparecer aqui, ó. NXYZ. Tá? Dá um fechar. E aí, ó. Se eu vier aqui no NXYZ, ele vai ler e você vai ver que o botão de OK vai estar disponível. Nos outros formatos, o botão de OK não aparece, né? Mas aqui, como a gente configurou corretamente, é só dar um OK. Clicado às vezes com a rodinha e pronto. O arquivo foi importado. E aí é só você fazer o desenho do levantamento topográfico. Para facilitar no CIVIL, o que dá para a gente fazer também é vir em arquivo, novo. Aí você pode pegar esse padrão do DR, que ele já tem as configurações. Faz o mesmo procedimento. Pontos. Herramienta de criação. Importar pontos. Clico aqui no mais. Pontos. Vem aqui no filtro. E tem que fazer de novo o procedimento, né? Então, vem aqui, ó. Clico aqui. Novo. Arquivo de pontos. Então, vamos lá. Novo formato, né? NXYZ. Toda vez que você abre um arquivo novo, você tem que fazer isso. É CSV, né? Delimitado por vírgula. Aí você vem aqui, ó. E coloca a primeira coluna. É o nome. Segunda coluna é o leste. Terceira coluna. É o... É o quê? É o norte. E a última coluna é a elevação. Ok. Dá um ok. Ele vai aparecer aqui, ó. NXYZ. Então, fechar. Ó. Ele vai aparecer aqui de novo. Dá um ok. Clica duas vezes. E pronto. Ele já carrega o ponto bonitinho, né? Nesse formato que a gente já conhece. Número do ponto e a cota. A altitude. Então, é isso. A gente só tem que tomar cuidado com o tipo de arquivo, né? O delimitador pode ser vírgula, ponto e vírgula, tab. E o formato do arquivo pode ser txt, csv. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.